Aí Zé, ó Aí, ó Capim Grosso, aí a entrada aí, ó É aqui pertinho de casa, ó Tá vendo? Tu não queria? Aí, ó Aí Aí, ó Olha lá, ó Aqui, ó, vamos lá pra casa lá, ó Isso aqui, ó É aqui de junto de casa, aqui, ó A iluminação todinha aí, ó Avenida aí, ó Até chegando a entrada de casa